Fala minha galera, tudo bem com vocês? Se inscreva no canal, viu? Ative as notificações, faz isso com mim É isso aí, galera Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo Vamos lá, vamos lá, se inscreva no canal mesmo Ative as notificações aí E hoje é o preto contra o rosa Bolinha dourada pra ver o que acontece Vamos lá, vamos lá Isso PAM Que isso, eu bato aonde? Eu bato aqui? Que categoria? Vamos lá Tá batendo meu contrapé? Galera, salvando mais uma Escolhe o canto Enganou o goleiro Vamos lá, vamos lá E defenda Ixi Ele tá firme, hein? Pulando tudo pra um canto só Se você estiver gostando do vídeo, se inscreva no canal Já deixa seu like Tamo junto e é nóis Que isso, hein? Que isso, hein, Rascaeta Não deu nem chance pro goleiro Quando o goleiro pulou O outro batedor do próprio time dele já tava batendo Sai, Cassu Vai perder todos? Não é possível Rapaz Atrasar de você, viu, meu goleiro? Perdeu o que eu vi Quase Na última penalidade Ixi, rapaz 4x1 Vai depender do goleiro se defender Se não ficar 4x2, fica feio também Mas não fica bonito, mas não fica feio Vamos lá 4x2 Justo Falou Tamo junto E é nóis